Olá Vascaiano, tudo bem? Bem-vindo ao canal Gigante Vascaiano. Eu sou André Luiz e vamos falar sobre as últimas notícias do nosso Vasco. É, hoje o Vasco já se reapresenta para se preparar para o jogo contra o São Paulo. Com que time o Vasco vai jogar? Com que time o Vasco vai entrar em campo para o jogo de São Paulo? Porque lembrando, quarta-feira tem decisão em São Januário. Vasco é Atlético Mineiro pela vaga na final da Copa do Brasil. Quem vencer é finalista. Quem vencer coloca a mão em 30 milhões de reais. O Vasco salvava o final do ano. E aí, o que o Vasco vai fazer nesse jogo agora contra o São Paulo? Vamos conversar sobre isso, mas antes deixa eu pedir para que você não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo. Eu venho dizendo, o like é muito importante porque ele faz com que o vídeo se torne relevante. E o vídeo se tornando relevante, o YouTube começa a mostrar o vídeo para mais vascaínos. E assim chega mais gente aqui no canal, o canal começa a crescer, tudo por causa do seu like. E é totalmente de graça, não custa nada. Se você não gosta do nosso trabalho, não gosta de mim, não gosta do Vasco, sei lá, não está aí chateado da vida, ou não gostou do vídeo mesmo, achou o vídeo ruim, não tem problema não. Vai lá e dá o dislike. Que pelo menos a gente fica entendendo o que está acontecendo e tenta melhorar o trabalho e fica aí registrado, tá bom? Ah, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, aí eu te peço para que você se inscreva, aproveita, ativa o sininho de notificações, aquela opção todas, que assim sempre que tiver vídeos novos aqui, o YouTube te avisa, tá bom? E se você puder dar aquela moral para a gente, pegar o link desse vídeo, copiar e colar lá naqueles grupos que eu sei que você participou, aqueles grupos de Vasco, WhatsApp, Facebook, Telegram, cola lá, avisa que tem vídeo novo aqui no canal do Gigante Vascaíno. Vamos embora aí para debater um papo aí sobre que time que o Vasco vai colocar em campo contra o São Paulo. É, meus amigos, o Vasco entra em campo contra o São Paulo na quarta-feira, o jogo vai ser em Campina, no Brinco de Ouro da Princesa, porque vai ter o show do Bruno Mars, esse jogo era para ser no sábado, né, lá em Brasília, quarta-feira seria o jogo da Copa do Brasil e sábado seria o jogo em Brasília, no Vasco-São Paulo, mas aí com a inversão das datas, o São Paulo não conseguiu levar o jogo para Brasília, perdeu uma grana, mas também não reclamou na CBF, né, deixou só Vasco-Corinthians reclamarem, não entrou como parte interessada, não fez a reclamação da mudança de data, né, tem colega também, como diz o Marcos Braz do Flamengo, é parceiro, Flamengo é parceiro da CBF, complicado isso. Então aí, escandalosamente, o STJD não modificou as datas, né, todo mundo faria do mesmo sábado, essa história a gente já sabe, mas aí o Vasco vai enfrentar, então, o São Paulo, quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, com o Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, já que o Morumbis vai estar ocupado lá pelo show do Bruno Mars. Mas sábado nós temos o grande jogo do ano, né, o jogo do ano para o Vasco, até agora, é o jogo de sábado, o jogo da decisão da Copa do Brasil, o jogo que nós estamos perdendo por um placar de 2x1. Nós temos que reverter o placar de 2x1, ou virar, fazer dois gols de diferença, ou fazer um gol e levar esse jogo para pênalti, né. Então, o Vasco está vivo na competição, tem todas as chances, vai ser uma festa linda da torcida no sábado, mas e aí? A viagem é amanhã para São Paulo, o Vasco joga quarta-feira, né, e sai do jogo de quarta-feira, volta para o Rio de Janeiro, só se representa na sexta, aí treina um treino só na sexta, e sábado já é o jogo. Então, muito apertado para você recuperar jogadores, se tiver alguma contusão, não vai dar tempo. O que você faria? Bem, eu faria o seguinte, eu já disse aqui no outro vídeo, eu colocaria um time alternativo, não é nem time reserva, porque eu vou precisar de reserva no jogo contra o Atlético Mineiro. Então, eu iria com um time, assim, muito alternativo, né. Então, eu montei uma escalação aqui, eu ia misturar base com alguns profissionais que não jogam, que não estão jogando, né, última chance dos caras no ano, né, eu faria isso, eu entraria com o seguinte time, olha só, o meu time seria o Keilha, não jogou partida nenhuma, o préstimo do cara acaba em dezembro, e a gente não viu o Keilha ainda com a camisa do Vasco, botou o Keilha no gol, levava o Keilha, levava o Pablo, levava o Felipe Gabriel, né, acho que é esse o nome do goleiro da base, que eu gostei muito desse lugar, pô, que goleiro que nós temos na base. Então, levava aí o Pablo, levava o Keilha, levava o Felipe Gabriel como terceiro goleiro, mas entrava o jogo com o Cleio, que é o Keilha, vai jogar lateral direito. Horras, jogava lateral direito, ele joga o Horras, os dois zagueiros, o Lincoln, que é a seleção brasileira, e o Luiz Gustavo, lateral esquerdo, o Leandrinho. Ainda tô ainda em dúvida do Leandrinho, mas eu tenho o Vitor Luiz e Piton, pro jogo contra o São Paulo, o Leandrinho é jovem, dá pra ir pro jogo, dá pra se recuperar, se for jogar, vai jogar só o segundo tempo, ele é jovem, eu acho que dá pra botar o Leandrinho, sim. Leandrinho, botava o Leandrinho. Aí, no meio de campo, eu ia lá com o Lucas Eduardo, da base, né, Galdames, o volante, porque eu vou fazer o mesmo esquema do profissional, 4, 2, 3, 1. O último vai jogar assim, no 4, 2, 3, 1. Então, os quartos já escalei da defesa, né, é Horras, Lincoln, Luiz Gustavo e Leandrinho, com o Keilha no gol, os dois volantes, eu entraria com o Lucas Eduardo, da base, eu achei, vem falando esse garoto, pra mim é cracaço, Lucas Eduardo, na base, e o Galdames, não tem ele pra jogar, na direita, Rossi, no meio, JP, na esquerda, Alex Teixeira, e no ataque, o GB. Tá bom. Esse é o time do Vasco, pra encarar o São Paulo. Não é um time ruim, não, cara. É um time que pode dar um caldo, né, é um time que pode acontecer. Levava mais os meninos da base, um Léo Jacó, que o Alex Teixeira vai abrir o bico, o Rossi vai abrir o bico, esse cara não vai aguentar. No segundo tempo, vai colocar a meninada pra jogar no segundo tempo. Leva aí o Léo Jacó, tem que levar o Léo Jacó, leva o Bruno Lopes, já tem jogado profissional um jogo ou outro. Leva os caras da base, sem compromisso com o placar, e o resultado, claro, entrando pra querer ganhar. E botar os meninos pra mostrar serviço, ó, a chance de vocês mostrem serviço, que é o presidente brasileiro, cara. Esses caras, eu duvido que esses moleques não vão levantar pelo menos um pontinho contra o São Paulo. Vai ser uma correria danada, tirando o fato de começar o jogo com o Rossi e Alex Teixeira, o resto vai ser uma correria danada. Ou então, se você preferia, não quer entrar com o JP de 10, bota o Alex Teixeira de 10 e bota o Léo Jacó numa ponta. Rossi, Rossi, Alex Teixeira e o Léo Jacó. Ou se você ainda preferia, não quer nem entrar com o Rossi, Rossi não serve nem pra esse jogo, nem pra esse time aí de alternativo, dá pra contar com o Rossi? Ou entra com o Rayan, leva o Rayan, bota aí Rayan na direita, bota no ataque, no meio, o Alex Teixeira de 10 e o Léo Jacó na ponta esquerda. Dá pra fazer também, bota o GB de centroavante. Não quer fazer isso? Bota o GB de 10, o Alex na esquerda, né, e entra com o Rayan de centroavante, joga o Rossi pra direita. Tem como mexer, tem muita mexida pra fazer, mas o meu time base, eu entraria com esse time. Rossi, o JP de 10 e o Alex Teixeira na esquerda. O JP já jogou no profissional algumas partidas, não teria problema nenhum, o Lincoln já jogou no profissional, quem estrearia no profissional seria o Luiz Gustavo, que nunca jogou, o Leandrinho já faz parte do elenco, tá entrando toda hora, e o Lucas Eduardo jogou no Carioca, uma partida só, naquele time misto que o Vasco colocou, que o Vasco ficou no Uruguai, fazendo pré-temporada, e aí, numa partida do Carioca, o Lucas Eduardo começou jogando e tal, e saiu no segundo tempo, acho que com 30, uma coisa assim, mas jogou, jogou direitinho, jogou bem naquele jogo também, jogou bem. Eu colocaria esses caras pra jogar, qual é o problema, bota o Gato pra jogar, eu acho que vai jogar e vai representar muito bem o Vasco, esse seria o time, e pouparia o time titular pra enfrentar o Atlético Mineiro, cara. Ah, e você ainda tem no segundo tempo, no jogo contra o São Paulo, o Jair, o Jair lá pros 30 do segundo tempo vai entrar, cara, ele precisa começar a entrar, então entra aí, você tira o Galdames que é força, que é forte, é jovem, então tu tira ele, leva o Esforza pra deixar o Esforza no banco, se precisar o Lucas Eduardo, se o Lucas Eduardo abrir o bico cansar, tira o Lucas Eduardo, bota o Esforza, eu levo o Jair, quer dizer, tem elenco pra fazer isso, agora não leva o time profissional, porque se tu vai levar o Verrete, o Verrete pisa no buraco lá se contunde, é o campo do brinco de outra princesa, não sei como é que tá esse campo lá, o campo do Guarani, não sei como é que o campo do Guarani tá, não sei se o campo tá bom, não sei como é que que tá o gramado de lá, o outro vai levar, geralmente não é no gramado, assim, nunca foi tapete, é uma imperfeição qualquer, ou então uma pancada, o cara leva uma pancada, vai levar o Coutinho, aí o Coutinho sente, um paier, ou torce alguma coisa, cara, não é jogo pra você machucar ninguém, cara, é jogo pra você, vou deixar um chute, olha, e eu não fazia, o Rafael Paiva não deixava nem o Rafael Paiva viajar, botava um auxiliar pra viajar, ó, viaja você com o time e tal, tal, você vai lá, defende o time e tal, e o Rafael Paiva continuava aqui, a gente ganhava mais um dia de treino, na verdade ganhava dois, ganhava terça, ganhava quarta de treino, é porque você não precisava parar terça-feira, porque nem a viagem, então você treinava, é, um profissional, ficava treinando terça, treinando quarta, treinando quinta pro jogo, você, só, só tem a ganhar com isso, a minha opinião é essa, ah, mas a gente vai pegar o São Paulo, vai tomar pancada, cara, e daí, recupera a partida da outra rodada, cara, mas, o Vasco, ah, o Vasco vai cair da décima posição pra décima segunda, décima segunda, cara, tá arriscado a levar o time titular e perder também da mesma maneira, então, perder faz parte do jogo, cara, bota esses garotos pra jogar, eu, eu faria isso, eu entraria com os garotos, então, meu time, ó, repetindo meu time, Keiler, Rojas, Lincoln, Luiz Gustavo, e Liandrinho, Lucas Eduardo, o volante da base, Lucas Eduardo, Galdames, Rossi, JP de 10, e Alex Teixeira, e o ataque, o GB, esse é meu time, cara, eu entraria com esse time e eu acho que eu ia ser feliz, hein, acho que com esse time eu acho que ia ser feliz, talvez eu tivesse que tirar o Rossi e o Alex Teixeira, as minhas dúvidas é o Rossi e o Alex Teixeira, as dúvidas que eu tenho, talvez eu levaria o Léo Jacó e o Bruno Lopes, estaria comigo o campo todo da base, faria isso, levaria o Alegria, pra ficar de banco, cara, eu não levaria o time profissional, levaria o Alex Teixeira e o Rossi pra ficar no banco, né, lá bonitinho, se precisar dos caras, entra e tal, talvez eu nem começasse com ele, começasse com a garotada toda pra correr pra cima, né, botei os caras, os caras são os veteranos, são profissionais e tal, num time desse alternativo, né, se você não botar em um dos três, Galdames, Rossi e Alex Teixeira, é muito desprestígio, né, e os caras ganham 300, o Alex Teixeira não, é só 150 pau, mas o Rossi ganha 400 mil reais no Vasco, né, pra não jogar, há três meses que não joga, porra, é duro, né, pagar 400 mil pra um cara que não joga, há três meses, o cara ganhou um milhão e duzentos mil, nos últimos três meses, sem fazer nada, cara, ele tá trabalhando, tá, ele vai lá no treino, ele tem, mas ele nem viaja com o time, né, nem viaja, ele não é relacionado com jogos no Rio de Janeiro, cara, aliás, né, isso é uma bronca que eu tenho do Rossi, que o Rossi diz vascaíno pra caramba, jogos do Vasco e tá sendo pego em passeios com a família, cara, né, tava no Vasco, tava jogando, ele tava no Rock in Rio, o Vasco tava jogando contra o Flamengo, e ele tava num shopping, ele tá sendo flagrado, assim, nem pra assistir a partida, nem fazer parte do grupo, o cara faz mais, né, o cara nem se interessa pelos companheiros, pelo jogo, porque, se o Vasco for campeão da Copa do Brasil, o Rossi vai ganhar a medalhinha, vai ganhar o título no currículo, campeão da Copa do Brasil, vai ganhar o prêmio, ele faz parte do elenco, se o Vasco for campeão da Copa do Brasil, tem um prêmio, né, todos os jogadores recebem o prêmio, vai receber o seu prêmiozinho, cara, é complicado, e aí o cara não participa com o elenco, não vibra com o elenco, não tá ali junto, pô, complicado pra caramba isso, isso é uma coisa que me aborrece no Rossi, isso vem me aborrecendo muito no Rossi, cara, pô, jogo do Vasco, você não tá relacionado, pô, você não tá de folga, cara, você não foi relacionado, mas o time que você joga, tá lá, pô, se você não quer ir ao jogo, fica em casa, cara, é de bobeira, fica em casa, você pode até assistir o jogo na televisão, mas não fica se expondo, né, vai pra rua, né, fica em casa, cara, fica em casa lá, toma tua cervejinha, toma teu gorolzinho, fica na piscina, fica lá com tua esposa, chama um casal de amigos, vai jogar baralho, vai jogar carteado, faz o que você, que o Galdami vai jogar um pôquer, o Galdami gosta de pôquer, o Galdami foi sexto colocado no torneio recente de pôquer, cara, mas, pô, não vai pro Rock in Rio, né, vai pro shopping, acho que é uma exposição desnecessária, mas cada um sabe da sua vida, cada um é o seu, cada um, eu tô ficando velho, vai ver, eu já, eu penso já, eu tô muito corojo, o pensamento moderno hoje, da vida moderna, é, que, pô, isso não tem nada a ver, cara interracionado, pode ser, eu não penso não, eu acho que tem o respeito pela instituição, eu acho que isso é falta de respeito com o grupo e com a instituição, se eu estivesse no grupo, se eu fosse alguma coisa da comissão técnica, do Vasco, até jogador mesmo, eu ia dar uma chamada no cara, eu falava, pô, meu irmão, que negócio é esse, você tá indo pra Rock in Rio? Ah, mas eu tô, tá, pô, mas tu comprou o ingresso, eu já sabia que tu não ia jogar então, quando tu comprou o ingresso, já sabia que você, naquele dia, você ia dar o Miguel, porque se você estivesse jogando, comprou o ingresso com muita antecedência, como é que você tava lá no Rock in Rio, cara? Ah, não, eu ganhei, o ingresso tá bom, então não era pra tu ica, vai no, vai jogava no domingo, vai no sábado, vai na sexta, tu tem que ir no dia do jogo, muito ruim, muito ruim, gente, é isso, eu entraria com esse time, e você, qual time que você entraria no jogo contra o São Paulo? Bem, antes da gente encerrar, né, só avisar que hoje tem um sorteio às 5 horas da tarde, sorteio da camisa, né, pelo Live Pix, hoje a gente vai fazer o sorteio da camisa, vamos ver, finalmente, o vencedor da camisa do Live Pix, quem ganhou aquela que vai ganhar a camisa, número 1 do Vascão, a camisa, é, número 1, a camisa principal do Vasco, a preta, a cadinha faixa diagonal branca, vai ser, quem for ganhar o sorteio vai receber na sua casa, sem custo nenhum, frete pago, tudo bonitinho, né, é só, é, pra ganhar o sorteio hoje, o sorteio vai ser hoje, vamos ver hoje, vamos, até eu tô ansioso pra saber quem vai ser o vencedor dessa camisa, 5 horas da tarde a gente vai fazer ao vivo o sorteio, não se, não, não fiquem assim, criticando que eu vou me enrolar, claro que eu vou me enrolar, tenho que mexer num monte de coisa pra fazer isso ao vivo, eu vou tentar fazer, vou fazer, vai dar certo, mas eu vou me enrolar um pouco, eu não sei mexer direito no negócio, mas vai dar certo aqui, eles não ficam achando que, ah, ele não olhou pra câmera, pô, cara, vou olhar pra tela aqui pra tentar ver se eu não faço besteira, né, então, conto com a compreensão de todos, mas vai dar certo, eu nunca fiz, é a primeira vez que eu vou fazer também, uma coisa assim, online, assim, ao vivo, né, então, acho que, eu tomo uma esperança que vai dar tudo certo, legal, é isso, pedir pra que você, não esqueça de deixar o seu like, seu like, ele é muito importante, pedir pra que você, como foi inscrito no canal, aí, ó, se inscreve no canal, aproveita, ativa o sininho de notificações, aquela opção todas, né, pra que o YouTube possa te notificar sempre que tiver vídeo, isso aqui, e comenta aí pra gente, qual seria o time que você entraria em campo, gostou do time que eu coloquei? Cara, eu coloquei o Rossi, o Alex Seixera e o Galdames, porque são profissionais, que estão lá, né, até os caras, portam os caras pra viajar, é, eu até acho que, de repente, não dá, o Galdames até pode jogar, o Galdames entra, tá, o Alex Seixera, o Rossi que vem três meses sem jogar, seria, sei lá, uma coisa meio complicada, a minha grande dúvida é o Rossi, o Alex Seixera tem que começar, porque jogou umas partidas aí, o Galdames jogou também, o Rossi que não vem jogando três meses, não sei se seria legal entrar com o Rossi, mas uma hora o cara tem que jogar, eu botaria o Rossi, deixaria o Rossi pra começar o jogo, ou então eu botaria um garoto, e aí no finalzinho, tira o garoto e bota o Rossi, que aí que vai estar com gás, pra poder jogar em 15 minutinhos, em 20 minutos, mas levaria o cara, deixaria, não deixaria ele em casa curtindo não, muito, muita, muita de férias o Rossi, muita folga, leva o cara, bota ele pra viajar, eu penso assim, e vocês, vocês entrariam com o time titular, é titular contra o São Paulo, é titular contra o Atlético Mineiro, além do cansaço, o que mais me preocupa, é a questão das contusões, leva uma pancada, é complicado, é um desgaste talvez desnecessário, porque o jogo importante pra gente, é sábado, contra o Atlético Mineiro, esse é o anoário, esse é o jogo decisivo, é o jogo da vida, é o jogo do ano do Vasco, claro, se a gente vencer, o jogo decisivo do ano, passa a ser o jogo da final da Copa do Brasil, mas não vai existir final de Copa do Brasil, se a gente não passar pelo jogo de sábado, a gente tem que passar por esse jogo, e só tem um resultado que nos interessa, é a vitória, não interessa mais empate, não podemos perder, só podemos vencer, e temos que vencer de preferência, de dois gols de diferença, que aí não tem nem pênalti, aí nós estamos dentro, e nos classificamos, então, vai ser uma batalha, o time dos caras, não é bobo, não é um time ruim, mas também não é, essa diferença toda para o Vasco não, os caras tem três, quatro jogadores ali, que desequilibram, e foi nesses caras, que a gente perdeu o jogo, no primeiro jogo, mas eu estou confiante, que a gente vai fazer uma boa partida, e vamos que vamos, isso é mais Vasco e Atlético, que a gente fala, a partir de, quinta-feira, a gente começa a falar, Vasco e Atlético, até lá a gente tem que falar, do Vasco e São Paulo, e o meu time para Vasco e São Paulo, é esse, e o seu time, coloca aí, nos comentários, qual o time que você coloca, legal? gente, fiquem com Deus, até o vídeo de amanhã, ah, fiquem com Deus, e até o sorteio de logo mais, cinco horas da tarde, sorteio da camisa do LivePix, um abraço, tchau. Tchau.